Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui de roupão, de toalha na cabeça, toda de cara lavada, acabei de sair do banho realmente mas é por uma causa nobre. O vídeo de hoje é um vídeo de resenha. Hoje eu vim fazer pra vocês a resenha das famosas máscaras pretas da famosa máscara preta. Na verdade tem de vários modelos aí no mercado. Eu comprei essa daqui que vem de um sachêzinho e eu comprei já tem um tempinho, eu já usei ela uma vez, já tive aí uma percepção e falaram que conforme você vai usando vai melhorando o resultado porque aí os cravinhos vão acumulando. Então dá pra você tirar eles com mais facilidade dá pra você remover eles com mais facilidade. Eu comprei essas máscaras no AliExpress, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações. O link do vendedor foi super baratinha, eu não lembro quanto que eu paguei mas foi assim, acho que nem um dólar cada uma, tanto que eu comprei vários sachezinhos aqui de como demora pra entregar. Então achei melhor já deixar vários comprados, comer bem baratinho e eu falei, ah, se eu não gostar, não vou perder muito dinheiro, né? Então eu comprei bastante. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, não é publicidade, nada disso, gente eu tô fazendo vídeo porque realmente é um produto bem curioso e eu achei legal de compartilhar com vocês a minha opinião, falar pra vocês o que eu achei desse produto, tá bom? Eu já vou pedir pra vocês clicarem no gostei pra mim porque senão vocês continuam assistindo o vídeo aí esquece. E claro, se você é nova por aqui, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho pra continuar recebendo todas as notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui, tá? Então é isso, se vocês quiserem saber tudo sobre essa máscara preta removedora de cravos é só continuar assistindo o vídeo. Bom, então a máscara ela vem nessa embalagem aqui que é tipo um sachezinho mesmo, olha, desse jeitinho aí vem escrito aqui blackhead e várias instruções aqui atrás, mas que estão todas em japonês, chinês, sei lá, que língua é essa mas tá tudo com esses símbolos assim que não dá pra entender nada e aí eu tive que pesquisar na internet pra saber o modo de aplicação certo, quanto tempo que deixa agir no rosto e aí as orientações que eu encontrei é que tem que deixar aproximadamente 15 minutos até você sentir que tá começando a secar e que dá pra você puxar a máscara só uma observação pra fazer sobre a embalagem, sobre o sachê é que por ele ser assim em sachê, acaba tendo um desperdício de produto muito grande por quê? Pra aplicar no rosto inteiro, esse sachê aqui ainda sobra produto se você for aplicar só no nariz então, nem se fala, porque você vai usar menos produto ainda e aí você fala, ah, mas daria pra você usar numa outra oportunidade mas como é sachê dessa forma aqui, olha, é muito ruim de armazenar como eu disse pra vocês, eu já usei uma vez e eu tentei deixar guardado o que sobrou do produto mas ele começa a vazar, como o sachêzinho é assim ele vaza com muita facilidade e aí eu acabei jogando fora é baratinho, então acaba não desperdiçando muito dinheiro mas tem desperdício do produto é legal se você estiver junto com a mãe, com a irmã, com a amiga vocês fazerem juntas, porque aí um sachêzinho desse pra duas aplicações é sossegado, dá pra fazer bem legal e aí não tem desperdício de produto então eu vou abrir aqui, olha e tem já o espacinho aqui pra abrir bonitinho ele é assim tá vendo? Ele parece... ele é bem líquido parece uma pastinha mesmo, olha e conforme você... fazendo assim, olha dá pra ver que ele é bem... como se fosse uma colinha mesmo ele fica bem pegajosinho, sabe? e então eu vou começar a aplicar aqui no meu nariz, olha dessa forma não precisa aplicar uma camada muito fina porque... pra te ajudar na hora de você remover a máscara porque quanto mais fina, olha, tá vendo? vai ficar muito ralinha pra você puxar então é muito legal, sabe? então olha, apliquei no rosto inteiro fica essa coisa linda que vocês estão vendo tem que tomar muito cuidado aqui na parte da sobrancelha pra você não pegar a sobrancelha porque senão na hora que você for puxar vai sair a sobrancelha e vai dar falha não vai ficar muito legal aqui no pulso eu passei sem dó porque pulso pode puxar, pode tirar os bigodinhos aqui porque sempre tem um pelinho ou outro, né? e agora eu vou esperar 15 minutinhos vou esperar secar e aí eu venho tirar a máscara junto com vocês bom, já passaram 15 minutinhos e agora eu já começo a sentir a pele puxar demais, gente sério, quando eu só fazer assim eu já começo a dar uma descoladinha aqui nas pontinhas acho que vocês não vão conseguir ver mas aqui já tá até meio que descolando e aí puxar muito, 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 gente então agora eu vou começar a puxar vou tirar por aqui, olha que é onde já tá meio que saindo eu vou deixar essa parte no rapidinho porque, né, senão vai demorar pra tirar toda a máscara e aí depois eu venho mostrar os crevinhos na máscara pra vocês pronto, gente acabei de remover toda a máscara do meu rosto eu tô sem nada aqui e dói bastante pra tirar, gente confesso que é uma dor bem chatinha suportável, mas chatinha porque ele vai puxando a pele, sabe? o olho chega até a lacrimejar não choro de dor mas irrita um pouquinho o olho porque puxa bastante mesmo e como aqui do lado é uma região mais sensível então dá uma irritadinha e, bom, o que eu posso falar pra vocês? eu vou mostrar daqui a pouquinho os cravinhos que saíram na máscara pra vocês verem ele tira um pouquinho dos cravos, sim mas não faz aquela limpeza de pele profunda não substitui uma limpeza de pele como esteticista, como uma profissional da área ele tira muito superficialmente você passa, assim, o dedo você até sente a região um pouquinho mais lisinha como eu disse pra vocês eu tomei banho então o vapor ajuda a tirar um pouquinho mais de cravo então é bom que vocês façam isso deixa a pele um pouquinho mais dilatada por causa do vapor porque isso vai ajudar no resultado da máscara na otimização do efeito da máscara e, é claro, pele limpa, higienizada e, de preferência, que seja feita uma esfoliação antes também pra dar uma amolecidinha aqui nessa área e fazer com que os cravinhos saiam com mais facilidade agora eu vou aproximar pra vocês aqui a câmera olha só, eu peguei aqui um pedacinho da máscara pra mostrar pra vocês tá vendo esses pontinhos pretos que tem aqui bem na pontinha do meu dedo olha, bem aqui pretos não, esses pontinhos brancos são os cravinhos que saíram do meu rosto esse pedacinho aqui é do meu nariz foi o pedacinho que mais deu pra ver é que aqui embaixo, olha, ele deu uma amassadinha eu não vou conseguir mostrar pra vocês mas, ops, cadê? a gente, essa máscara é muito fininha é difícil até pra mostrar mas, olha, dá pra ver aqui que tem vários pontinhos brancos tá vendo? e esses pontinhos que são os cravinhos que eu acabei de remover do meu rosto não é nenhuma limpeza de pele profunda não remove todos os cravos não substitui uma limpeza de pele com uma profissional da área eu acho legal essa alternativa pra você fazer entre um intervalo de uma ida na esteticista e outra ida na esteticista que eles recomendam que se faça a limpeza de pele mesmo uma vez a cada dois, três meses então eu acho legal pra se fazer a cada 20 dias aí entre esses intervalos pra não deixar acumular muito cravinho então você vai tirando aqueles cravinhos mais superficiais mas não substitui realmente o trabalho de uma profissional da área quando a gente faz uma limpeza de pele com alguém que realmente entende do assunto que realmente trabalha com aquilo a sensação é mil vezes melhor a pele fica lisa mesmo você passa, não é aquela coisa superficial ela realmente fica lisa você sente que foi feita uma limpeza de pele ali mas eu acho uma alternativa bacana barata pra você fazer em casa e não deixar acumular aquele monte de cravinho que depois quando você vai na esteticista vai tirar nossa, você fica ali sofrendo de dor porque vai acumulando um em cima do outro é terrível então eu acho uma alternativa bem legal então eu super indico pra vocês eu espero muito que vocês tenham gostado de me ver aqui toda de rosto preto parecendo um monstro do lago negro espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram desse vídeo cliquem no gostei pra mim aqui embaixo e se inscrevam no canal pra continuar recebendo todas as novidades sempre que tiver vídeo novo por aqui um super beijo e até os próximos vídeos tchau então eu super indico pra vocês se inscrevi no canal se inscrevam no canal